Fala, minha tropinha! Trazendo aquela parte de insana, solo vs squad, usando um bypass insano, quem quiser adquirir, só chamar aí na descrição, vai tá meu Instagram e meu site lá, meu WhatsApp, beleza? Vou dar aquela testadazinha insana pra ver como é que tá se comportando aqui, esse bypass que tá muito gostosinho de jogar, véi. É muito bom, cria, na moral, papo reto aí. Cara, queria muito que a ranqueada voltasse, mas quando a ranqueada não volta, a gente vai usando aquele bypassinho de cria, que só nós temos, né, meu cria? Safe do safe, nunca perdemos nenhuma conta, sem queda do FPS, tá muito brabo, meu parceiro. Cê tá doido, só bora naqueles piques, a gente acha uns doidão por aí, pra bagaçar nesse solo vs squadzinho. Eu vou ter que pegar, eu ia pegar, eu ia, tá um crachado insana. Eu ia jogar de alp, mas nessa eu não vou jogar de alp não, eu vou jogar com a arma normal. Por quê? Só não é se esclare, né, véi? Vamos dar aquela brincadazinha insana. Quatrocentos moedas, ver se a gente pega uma moedinha pra pegar um coletezinho pra box. Vamos ver se a gente já leva isso aqui. Pra ajudar nos capazinhos insana que o cara vai dar. Dá aquela brincadazinha, tropa. Ó, tropa, bem ranqueado, certo? Tem pra eu gostar de mostrar o mapa, porque... Tem uns caras aí que vende bypass que nem joga na ranqueada, tá ligado? Porque sabe que o bypass não é lá essas coisas todas. Aí tem medo de perder a continha, tá ligado? Fica startando o classic aí. Pra dizer que tá jogando. Cada um aqui o vídeo, véi. Opa, desculpa, ainda não era pra falar isso não, véi. Tudo bom. Mas só bora. Deixa eu ver se eu pego isso aqui. De comprar. Vou pegar aqui um coletezinho, um capacetezinho. E vamos atrás dos meninão. Quarenta e cinco vivos, tá maczinho ainda. Eu tô, véi. Não tem nenhuma marketplace aqui, véi. Rapaz. Tem nada aqui. Panela grátis. Vou pegar panela nenhuma, não. Vou pegar o silenciador. Bora. Vamos simbora. Se eu me tentei achar alguém por aqui. Será que vai chegando já deixa o like aí, fortalece aí. Já se inscreve no canal. Só bora naqueles piques. Deixa eu pegar essa meninosa aqui. Não tem que ser muito baú lá. Gosto muito da meninosa. É. Não ajustei a ciência ainda, mas tem um capinha, tá bom. Eu trazer um lootzinho pra mim. Porra, rapaz. Um SQSzinha. Vamos ver se é... Dizem que tá boa, né? Vamos ver agora. Dizem que tá boa. Dizem que tá boa, né? Paralá, acima da casa. Boteco, véi. Caralho. Tem que subir batendo e rápido, véi. Botecagem, botecagem, não. Não. A gente acha uns playzinhos por aqui. 38 view. É possível que a gente não acha um playzinho, né? Um playzinho, né, véi? Ropa. O que é que vocês estão fazendo da vida? Fala pra mim. Não fale ainda aí. Só pra distrair. Tá tentando focar pra entrar no competitivo de novo. E eu já tentei entrar umas três vezes, mas é zero foco. Tem que ter muito foco, tá ligado? Na verdade, tem que ter muito tempo pra focar e hoje em dia eu não tenho mais isso não. Há um tempo atrás já tive, mas hoje em dia, tá meio corrido pra mim. Vou focar, vou começar a jogar uma hora da tarde para meia-noite. Dá não, fica família. Eu não sei que eu já estivesse ganhando bem, né? Mas pra tentar arriscar de novo, o competitivo, eu acho que eu não voto mais não. Só pra aquela brincadeirazinha insana. Pronto, é uma novidade. Essa semana eu voto as lives pra decidir aqui. Se eu faço pelo menos umas três, de três a cinco horinha todo dia aí. Vou dar aquela brincada com vocês. É, eu não sei. Vou ver se eu consigo fazer um tipo um calendário semanal, velho. Por exemplo, pra trazer x12 cria, 4v4, ranqueada, salas diferenciadas, x3, velho. Fazer alguma coisa diferente, velho. Eu não quero fazer o mais do mesmo, não, velho. Fazer mais do mesmo, é melhor nem fazer. E outra coisa, quero algo que eu me divirta, velho. Quero algo pra me ficar estressando, não, tá ligado? Ah, os meninos, não, volta com x1 dos cria. Cara, x1 dos cria era gostoso de jogar, velho. Agora a questão é, se for todo dia, velho, você acaba se estressando, tá ligado? Caralho, a alpzinha eu vou pegar. Vou descer. Por que isso acaba se estressando, velho? Muito trollador, velho, tá ligado? Muito trollador, velho. Então, agora tem que matar o trollador, isso aqui. Cara, aqui, eu não quero passar mais, não. Quero me distrair, tá ligado? Eu quero, na verdade, não é que me distrair, eu quero me divertir. Eu quero jogar e me divertir, não me estressar, tá ligado? Sainé 4v4, é bom, é bom, velho, eu gosto pra caramba, velho. A questão é, que, começa a chegar um bocado de cara chitado, que, pelo amor de Deus, só pra pegar clipado, tá ligado? É, agora, eu gostava de jogar 4v4zinho, é gostoso de jogar, velho. Quando pega uma galera boa, tá ligado? Eu já tenho uma galera boa de 4v4 massa, mas tem uma hora que canso, tá ligado? Porque faz 4, 5 horas de live e o rendimento é pouco, tá ligado? Hoje eu quero fazer live pra me divertir, tá ligado? Eu quero pra, pensando em ganhar algo, fala que a gente pensa em crescer mais, né? Mas é nada de, nesse pensamento, de fazer a live pra ganhar algo a mais, tá ligado? Mais pra se divertir mesmo. Quanto drop evolutivo da bicho que é esse? 5 drop evolutivo, mano? É uma banha, velho. Como é que o cara não fica full desse jeito? Mas, mano, eu já rodei meio mapa, eu não achei ninguém. Que isso, velho. Tá todo mundo em pique, velho. Carambola, velho. Eu tô com patente baixa, velho. Tô com prata ainda, velho. Por isso que eu moro uma patentezinha mais alta. Tô subindo aí aos poucos, né? Pra fazer o quê? Já deixa o like aí, meu tropa. Ajuda a nós aí. E quem quer que eu volte com as lives aí? Fala pra mim. Deixa aí nos comentários aí. Volta pras lives. Ué, acho que é a Hernando. Eu acho que... Eu já falo. Faz umas salinhas, umas salinhas, não sei o quê e tal. Cara, eu gosto de fazer salinha, velho. Gosto bastante. A questão é... É aquela galera. A galera que vem com salinha, quando tá com a salinha, vai embora também. Aquela velha história. Vem com salinha, vai embora pro salinha também. Cadê esse cara? Aqui é? Cabeçudo. Tô fazendo o quê no lugar, salvando os amiguinhos, né? Acho que não deu muito certo pra ele, não, meu. Vamos atrás de mais uns botequinhos. Cara, eu tô gostando desse emulador, velho. Esse aqui é o 4.280, velho. Se você pergunta, que eu saio o vídeo, eu acho que ontem, eu acho. Puxa. O cara tá vindo no gás ali, é isso mesmo, hein? Pelo lá. Esse aí já era. Valeu, meu cria. Tamo junto. Achei. O que? Não... Não entendi agora, velho. O gás... Não entendi agora. Eu não entendi, velho. Eu escutei o barulho quebrando. Um... E aí... E aí... É bom, dizêla. Oh caramba velho me lasquei aqui agora o cara é bom o tropinha fiz ele me deu um capo insano aqui agora velho o que bosta velho oi 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 não vai não minha tropinha não minha tropinha vou chegar eu cheguei e eu cheguei o cara não gostei não das das casas não tá estranho sei lá tá tirando mais rápido eu não sei não tá grudando a mira não sei não entendi eu prefiro a carapina mesmo nem olhei se foi o que eu matei naquela hora o que é isso que quebra velho o Ah! Isso aqui é bom, velho. Esse aqui fica quebrando, velho. O que é isso que fica quebrando, hein, velho? 6ix9ine. Morri por 6ix9ine, minha tropinha. Então é isso, tropinha. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Valeu. Prata 2, é nóis.